João, evite-me um bocadinho mais baixo, por favor. Está tudo aí ainda? Vai, vai. Eu gosto de estirar as palavras porque elas têm poder e têm impacto. E às vezes acredito que a música acrescenta emoção às palavras e às vezes acho que o silêncio torna-as ainda mais incisivas e poderosas. E vamos lá, esta é para as mulheres que estão aqui. Somos o fruto da cultura que nos tolha, que nos escraviza pela expectativa que escolhe. Impor em nossos corpos tortos para caber no monte. Impor em nossos sonhos mortos para servir a prole. Comportamentos a menos, a menos que sejas louca. Com recato e em privado não me disponhas como a outra. Abre menos essa boca, poupa o teu questionamento. Rosto e corpo no ponto, mas com pouco pensamento. Tento fazer diferente, ser diferente dessa norma militantemente. Ser exemplo, contradizendo-o sempre. Contradições, nascem contradições opressivas. Como lições para sermos fracas e reprimidas. Sem autoestima, postas de lado como um talher. Não foi para isso que nasci uma mulher. Não vou cumprir com a puta da expectativa. Não é para ela que orienta a minha vida. Não vou cumprir com a puta da expectativa. Não é para ela que orienta a minha vida. E fraquejando vou repetir num sussurro Aquilo que eu canto para sorrir num dia escuro. Eu cheiro a alfazema, eu sou o poema. Eu sou aquela que tu crias ao teu lado no cinema. Eu cheiro a alfazema, eu sou o poema. Eu sou aquela que tu crias ao teu lado no cinema.